Gente, nós chegamos em casa. Acabei não gravando nada pra vocês. Deixa eu falar pra vocês que a gente acabou dormindo por volta de seis horas da manhã e acordamos quase oito horas, atrasados. Né, Gu? Não foi? Gente, o Gu ficou super bem sentadinho. Só o pé dele tá um pouquinho inchado, ó, mas eu vou colocar ele ali agora na cama com a perninha pra cima. E, Gu, você gostou de ir lá na clínica hoje? Gostou, amor? Você quer ir amanhã de novo? É que agora ele já tá cansado, já tá com dor. Mas ele falou que queria voltar lá amanhã. E aí, gente, a gente vai indo assim, aos poucos, sabe, com ele? A gente ficou lá hoje de dez horas, de dez e pouquinho até meio dia, né? Amanhã acho que também a gente vai um pouquinho e vamos assim, né? Um pouquinho por dia. Não vai ficar o período todo, né, Gu? E ele ficou super bem na cadeira. A gente, ele tá com bastante medo da posição, mas até que foi tranquilo, né, amor? Vamos deitar um pouquinho pra você descansar? Calma, vai durar um pouquinho, mas é só pra mãe pegar você, tá? Calma assim, não, se você ficar dura aí a mãe não vai conseguir. Você tem que ajudar a mamãe a ficar tranquilinha. Isso. Isso. Eu vou ficar aqui um pouquinho de lado pra você descansar. Assim? Quem te deu um beijo aqui? De batalho. Tá bom? Quem foi? Vai ficar assim um pouquinho? Tá bom assim? Pra você descansar. Bom, gente, eu vou deixar algo aqui assim pra ele descansar um pouquinho. Vou ajeitar isso aqui por mais pra baixo pra não ficar um pé no outro. E vou arrumar o almocinho dele. Na verdade, gente, eu não tenho comida. Eu vou... Acho que eu vou pedir uma marmitinha. Acho que eu vou pedir uma marmitinha pra eu vou almoçar, porque ele não quis comer nada, gente. Eu até comprei uma coxinha que ele gosta lá na clínica. Mas ele não quis comer. Quer a coberta? Ele tá pedindo a coberta. O que você quer? Coberta? A mamãe vai pôr. Que coisa mais linda de mãe. Você vai dormir um pouquinho? É. É? Enquanto a mamãe prepara a comida? Olá, meus amores. Outro dia já por aqui. Nós estamos se arrumando pra ir pra clínica com o Gu. Não vou mostrar. Eu ia mostrar o Rafa, mas... Tava comendo um pão. Mas a Rafa tá sem camiseta. Acabei de tomar um cafezinho aqui. O Gu já tá ali na sala. Só esperando o terapeuta chegar. A gente vai tirar essa tala aqui. Vai colocar ele na cadeira. E é isso. Estamos indo voltar pra nossa rotina. Né, Gu? Ontem a gente foi. Ficou super bem. Graças a Deus. Deu tudo certo. E hoje nós vamos de novo. Já estamos em casa. Né, Gu? Vou estar sem camiseta porque tava calor. Eu levei o menino cheio de roupa. E tava calor. Tô dando um almocinho aqui pra ele. Que já vai dar uma hora. E ele já quer ir pro quarto. Porque ele tá caçadinho, né, gente? Aí eu vou só dar o almoço aqui pra ele. Vou colocar ele no quarto. Né, amor? Você quer pôr a tala? Ele quer pôr a tala. Tá sem a tala? E ele se sente mais seguro com a tala. Aí eu vou só terminar de dar a comidinha aqui pra ele. Vou pôr a tala nele. E levar ele pro quarto. Né, Gu? E é isso, gente. Hoje eu tenho tanta coisa pra me fazer. Tanta coisa. Mas graças a Deus essa noite eu dormi. Não sei se eu falei pra vocês de manhã, mas eu dormi. Hoje o Alex pegou o Gu pra dormir com ele. E eu capotei. Graças a Deus, né, gente? Porque tava tão cansada. E aí eu vou fazer minhas coisas. Já coloquei a máquina ali pra funcionar. Porque tinha uma roupa, gente, que eu esqueci. Desde antes de ontem lá. Aí eu tive que colocar no maciante de novo. Oi. Nós já vamos, já. Vamos só comer. Você quer água? Ah. Tá, a mamãe vai pegar. Eu só trouxe suco. Ele não quer o suco, ele quer água. A mamãe vai pegar, tá bom? Até o bonito. Oi, que bonito, gente. Gente, o Gu emagreceu, né? Tá com o rostinho fininho. Hoje ele ficou super bem lá na clínica. Viu os amiguinhos dele, né, Gu? Você gostou de ir na clínica hoje? É. É? Você quer ir amanhã de novo? Quer ir amanhã? Sim ou não? Sim? E é isso, gente. Deixa eu terminar de dar comidinha aqui pra ele. Pra colocar ele lá que ele tá cansado. Meus amores, agora já são seis e meia da tarde. Agora que eu consegui vir aqui. E eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas se eu não mostrei, saiu a mesa daqui que a gente vendeu, né? A mesa. Gente, aquela mesa é linda. Mas se as cadeiras dela continuassem ali, né, do jeito que tava, no pó, tava coberta com plástico, os gatos já estavam dormindo em cima dela. E aí ia estragar. E a gente pagou bem caro nessa mesa. A gente não vendeu por nem metade do preço. Mas, eu vendi porque eu falei, ah, eu não vou, não vou ter esse desgaste, né? E aí, vendi a mesa. Tirei daqui, né? E agora eu coloquei essa mesinha aqui, né? Que vai ficar de corte. Vai me auxiliar aqui pra cortar tecido, essas coisas, né? E aí, tô ajeitando aqui. Agora que eu pude vir aqui. Eu tenho muita coisa pra fazer, gente. Mas, eu sozinha aqui com o Gu, acaba que fica difícil, né? De vir aqui. E agora, o Alex chegou com o Rafa. E aí, eu vim estender uma roupa. E aí, resolvi subir aqui. Né? Aí, tô mexendo aqui nas minhas coisas. Trouxe essa mesinha pra cá. E vou ver o que eu consigo fazer aqui, que tá uma bagunça. Uma bagunça, gente. Mas, eu tô indo bem aos poucos, né? Do jeito que dá. E no final, dá tudo certo, né? Vou gravar aqui um pouquinho pra vocês. E aí, eu tô mexendo aqui. E aí, eu tô mexendo aqui. E aí, eu tô mexendo aqui. Uma geralzinha aqui em tudo, né? Passei só uma vassoura aqui no chão. Tirei os pozinhos, né? As coisas não estão arrumadas ainda, gente. Ó. Ali naquele... Aqui embaixo, eu coloquei aquelas coisas. Aqui tá tudo que tava jogado sem lugar. Tá tudo ali. Pra depois, aos poucos, eu ir pegando, né? Mas, tirei as coisas aqui de cima. Tirei daqui de cima. Passei um paninho aqui. E aqui também. Passei um paninho. Aqui, ó, gente. Isso aqui é tudo peças prontas. Coisas prontas que eu tenho. Minha mão tá até suja. É... Fraldinhas. Aqui, ó. Pano de prato. Bordado. É... Fraldinhas, ó. Pronta. Aqui também é kit de bebê pronto. Né? Fraldinha, ó. Já bordada. E aí, essa... Esse... E aí, essa... Esse armarinho aqui, eu quero deixar... Aqui ainda tá balançada, né? Mas, esse armarinho aqui, eu quero deixar tudo que eu tenho de peça pronta. Porque, por exemplo, se alguém me mandar mensagem. Camara, o que que você tem pronta entrega? Aí, eu vou deixar tudo ali, sabe? Tudo que eu tenho de pronta entrega, eu vou deixar ali que fica mais fácil. Né? Pra mim. Eu tenho bastante coisinha pronta. Tenho bastante coisinha pronta. Com a fraldinha, necessaire, toalhinha. Tenho bastante coisinha pronta. Aqui são os tapetinhos. Aqui tem fraldinha também, bordada. O meu paninho tá sujo aqui. E aí, eu quero deixar, assim, fácil, né? De fácil acesso. Colocar essas organizadoras aqui. Depois, qual coisa eu coloco? Até tampada, né? Em caixa box, se tiver pegando muito pó por aqui. Aí, eu vou ajeitando, né? Mas, eu quero deixar aqui só pra isso. Eu tenho bastante. Eu tenho bastante desses organizadores ali embaixo. Depois, eu vou até trazer pra cá. Porque ajuda, né? Pra arrumar, ó. Fica bem organizadinho as coisinhas. Aí, eu tenho que dobrar tudo isso. Mas, como eu tô com a mão suja, eu não vou mexer nisso agora, né? Depois, eu venho aqui e faço isso. Eu vou descer agora, porque eles compraram pão e tava me chamando pra comer. Aí, eu vou lá comer um pãozinho. Não sei se eu ainda vou subir aqui, gente. Porque amanhã eu levanto cedo, né? Amanhã, a gente vai pra clínica, tudo. E aí, eu não sei se eu ainda vou subir aqui. Mas, se eu subir, eu mostro pra vocês. Gente, desse aqui, tô comendo um pão aqui, ó. Pão com mortadela. Não tem manteiga. A gente não acredita. Margarina, não tem nada. Acabou. Eu tinha aqui no mercado, mas... Eu lembrei que não tem feijão. Não tem nada pro jantar. Só tem arroz. E aí, eu tô comendo e cortando uma calabresa aqui. Pra colocar o feijão pra cozinhar. Eu até tinha falado que ia no mercado. Mas... Se eu for no mercado, eu não vou fazer a janta. Então, deixo pra amanhã ou outro dia. Até dava, que agora é seis e pouco. Ainda vai dar sete horas. Mas é melhor fazer a janta, porque aí amanhã eu chego. E tem almoço pro Bu, né? Quando eu chegar da clínica. E aí, eu vou fazer feijão. Vou fazer uma carne moída com... Com abobrinha, cenoura. Ver o que que eu tenho ali na geladeira. Eu vou colocar a calabresa no feijão. Porque... Faz tempo que eu não coloco. Aí, a uja tá bem. Já tá os... Os pontinhos dele tá bem cicatrizadinho. Então, eu vou colocar. Isso, por aqui. Gente, já fiz aqui, ó. Já fiz aqui minha jantinha. Meu feijão ficou top. Minha carninha moída com abobrinha, batata e cenoura. O Gu tá ali. Já comeu. Minha música. Olá, meus amores. Mais um dia por aqui. Já estamos prontos pra ir pra terapia. O Gu tá ali. Com as musiquinhas dele ali. Vou colocar o nosso pra vocês. Acabou de chegar um pacotinho da Shopee. Que eu comprei. Olha, gente, que legal. Um pouquinho de recém-nascido. Eu vou deixar aqui uma fotinha do lado pra vocês verem o que eu quero fazer pra... Com essas touquinhas. Gente, tô comprando bastante coisa diferente porque eu quero fazer coisa diferente no ateliê. Inclusive, ontem eu comprei... Ontem chegou... Oi, amor. Peraí que a gente já faz. Ó, chegaram essas capas de almofada porque eu queria... Eu queria ver a questão de zíper, essas coisas. Eu tenho aqui em casa, mas as minhas são diferentes. Porque eu quero fazer também... Vou deixar uma fotinha aqui do que eu quero fazer, né? E aí eu comprei essas aqui, mas eu já vou pedir esse tecido aqui na internet pra comprar porque eu não tô podendo sair. Então eu vou pedir, né? Pra eu mesma poder fazer essas... Essas capinhas de almofada. Aí eu preciso também comprar esse zíperzinho aqui. Que eu acabei esquecendo. Mas depois eu vou comprar. E aí depois, conforme eu for fazendo essas coisinhas, eu vou mostrando pra vocês. E já fica aí de ideia pra vocês também na ateliê de vocês. Deixa eu ir lá que o meu bebê tá chamando. Tô aqui, ó, gente. Nem tomei meu café ainda. Oi, Gu! O que foi? Dá pausa aí, pão, mamãe. E já chegamos em casa. O Hugo tava ali no sofá. O terapeuta me ajudou a colocar no sofá. Mas agora eu tô indo pro quarto que ele quer pôr a tala. E aí eu já faço tudo de uma vez, né? Ele tá assistindo o desenho dele. Já tô esquentando a comidinha dele. Que eu já deixei pronta ontem. E... Já facilitou a vida, né? Ai, minha casa tá apertadinha aqui pra passar com a cadeira. Tem que ir devagarzinho. O que é isso, gente? Eu tô assistindo um desenho dele aqui. Não reparem a bagunça. Mas é a realidade por aqui. Eu troquei, né? O plástico, tudo. Porque molhou. Ali no chão tá o lençol. E... De manhã molhou tudo. Aí eu acabei de arrumar ali rapidinho. Só pra poder pôr ele que ele tá... Ele quer deitar. Vê se eu consigo deixar aqui pra vocês verem. Colocando no colo ali. O pezinho dele tá bem inchado. Ele tá sentindo dor, né, amor? A mãe já vai dar um remedinho também. Vou trocar a roupinha dele. Né, amor? Calma. Deixa eu ver a gente tá bem. Ajuda a mamãe? Sim, não. Vai, filho. Tem que ser rapidinho pra não doer. Vamos, se você ficar fazendo força aí, dói. Tá bom? Pronto. Viu? Viu? Tira a perna, relaxa. 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 Tem xixi aí? Não? Quando você fizer xixi, aí a gente troca, né? A calça. Vamos trocar essa camisa. Tá? Tira a perna. Tira a perna. É, tira. Vamos, se você fizer xixi aí. E aí? Tira a perna. Tira a perna. E aí, quando você fizer xixi, a mãe coloca a tala em descebão. Pronto, gente. Vou deixar ele ali, porque ele não fez xixi. Aí, depois eu troco essa calça dele e tiro, porque senão ele vai sentir dor agora e é só sofrimento, né? Então, depois eu tiro. Deixa eu levar esse lençol e essa coisa pra lavar. E vou colocar a comidinha dele no prato. Ai, a cadeira tá travada. Vai dormir? Não, vamos comer primeiro. Tá bom? Rapidinho. Porque ele não tá querendo comer lá na clínica. É rapidinho. A mãe já vai trazer já. Ele não tá querendo comer lá na clínica. E aí, ele tomou café, era umas oito horas. Então, tem que almoçar, né? Não dá pra colocar ele pra deitar antes de almoçar. Ai, gente. Tá bom. Ai, meu feijão já tá fervendo. Tinha esquecido, porque tinha deixado aqui. Ai, gente. Comidinha do Gu. Não vai ser já a comida que eu fiz ontem. Coloquei aqui uma comidinha pra mim, uma bananinha que tava aqui. Vou espremer aqui agora umas laranjas. Fazer um suquinho pra ele. Gente, não sei o que aconteceu com o áudio desse vídeo, mas eu tava colocando a tala no pezinho do Gu. Depois do almoço, eu esperei um pouquinho e eu vim descansar. E aí, fui colocar a tala na perninha dele, porque precisa, né? Ficar retinho. Ah, mãe. O que que aconteceu, Gustavo? O que que você fez? Bateu, gente, a mão aqui no copo. Olha lá a parede, ó. Olha o chão. Todo sujo. E ele tá o quê? Rindo. Pode isso? Pode, Gustavo? Não pode nada. Ah, ainda fica bravo comigo, ó. Falou que vai me bater, ó. Que coisa feia. É feio isso, hein? Olha. Eita, nós. Agora caiu o prato. Ai, gente. Só por Deus. Só por Deus. Agora bora limpar tudo isso, olha. Agora o prato foi culpa minha, né? Que eu deixei ali. Mas, ai, gente. Não é fácil, a vida. Mas tá bom. Vamos levando, né? Gente. Eu tava dando um cafezinho da tarde pro Gu. Um leite e um pão, né? Já fiz outro pão e outro leite. E já dei pra ele. E agora, vou ter que limpar. E ele ainda bateu a mão de novo, viu, gente? Olha como tá o copo. Foi por pouco que não caiu mais. Né? Que não derramou mais. Tive que fazer outro pão. Mas aí, acabou que ele nem comeu tudo. Mas, assim, também não é totalmente culpa dele. É porque ele tem espasmo. E aí, ele se assustou. Ele teve espasmo e bateu a mão no copo. Ai, gente. Eu vou limpar ele todinho ali. Tirar lençol da cama e tirar tudo. Já tirei o excesso ali do chão. E vou passar pano lá. Depois eu volto com vocês. Já limpei lá o Gu. Ainda não... Não... Coloquei o lençol na cama. Mas o Alex levou ele pra sala. Quando o Alex chegou. Ele tomando um cafezinho aqui. E aí, comendo um pão com mortadela. E aí, gente. Vem aqui pra operar. Por quê? Eu tô fazendo umas toalhinhas. Porque... Eu vou deixar em uma loja pra vender, né? Essa loja também é daqui. Mas também não quero falar muito sobre isso aqui. Depois, se der tudo certo. Aí depois eu falo pra vocês, né? E aí eu tô fazendo umas toalhinhas. Depois eu mostro pra vocês. É simplesinha, né? A pessoa vai revender lá na loja dela. E aí depois eu mostro pra vocês. E... Aí eu vim aqui, né? Coloquei as roupas tudo na máquina pra bater. Tive que colocar até o... Travesseiro porque sujou. Mas tá bom, né, gente? Fazer o quê? E aí tô aqui. Gente, eu ainda não terminei de... Não dobrei essas coisas ainda. Vim aqui agora que eu quero ver se eu faço isso. Mas eu vou comer primeiro. Né? Aí depois eu vou ver o que eu consigo fazer aqui. Vou ficar aqui um pouquinho. Agora é sete horas. Pede. Aí eu vou ver se eu fico aqui pelo menos uma horinha. Né? Pra ver o que eu consigo fazer aqui. Ai, gente. Esqueci de falar pra vocês. Que eu dei uma geral aqui na máquina. E ela tá funcionando. Só que tem hora que ela para. Do nada. E fala pra colocar o bastidor. Mesmo com o bastidor instalado, né? Aí eu falei com o técnico. Ele falou que é porque ela dá... O sensor, né? Do... Do... Isso aqui. Tá ruim. E aquela ali, a mesma coisa, ó. Agora mesmo ela parou. Eu tive que... Que colocar... Fazer a gambiarra aqui. Às vezes eu coloco um pedacinho de entretela. Mas era o que tava mais fácil aqui agora, no momento. E aí... Tá indo assim. Tá dando certo. Vamos lá, pessoal. Outro dia já por aqui. Estamos aonde? No ateliê. Tomando um cafezinho aqui. Gente. Agora. Eu eito um pouquinho da manhã. Então, gente. Tava caindo a luz aqui ontem. Eu acabei descendo. Desliguei todas as máquinas. E não terminei aqui o que eu tava fazendo. E... Hoje... Eu não vou pra terapia. Então eu quero... Começar a fazer minhas coisas cedo. Ai, gente. Acabei tentando que descer. Que o Hugo tá me chamando. Mas, enfim. Hoje... Eu quero... Tentar fazer bastante coisa aqui, né? Das coisas que eu tenho pra fazer. Porque... Hoje... Eu... Preciso ir na feira. Preciso... No mercado. Hoje é sexta-feira. E sexta é dia de... Que foi, amor? Ó... Olha, gente. O Hugo não dormiu a noite inteira. O Alex trouxe ele pra cá. Porque... Ele tava incomodado lá no quarto. E hoje ele dormiu com o Alex. Eu dormi... Graças a Deus eu dormi a noite inteira. Dormi super bem. E... Mas... Tem um monte de coisa pra fazer hoje, gente. Quero fazer bastante coisa. Eu vou comer um pãozinho aqui que eu não comi. Eu fui lá em cima porque... Eu fui lá em cima porque eu fiquei pensando. Será que a máquina vai voltar? Da onde parou? Porque caiu a luz várias vezes. Foi umas quatro vezes que caiu a luz. Aí eu fiquei com medo. Mas ela voltou pro mesmo lugar. Porque dá medo de perder, né, gente? Deixa eu abordar. Aí eu vou esperar o Alex chegar. Que ele foi levar o Rafa na escola. E foi... Ele foi levar o Rafa na escola. E vai levar o carro... Epa! E vai levar... O carro na oficina. Então hoje ele vai ficar em casa. E aí eu vou sair pra resolver essas coisas. Eu queria também ir em Santo Amaro. Eu precisava tanto comprar umas coisas. Né? Mas não sei se eu vou conseguir ir. Porque eu tenho tanta coisa pra fazer, gente. Tanta coisa. Mas vamos ver. Quem sabe, né? Eu não consigo ir. Tentar. Deixa eu tomar meu... Comer meu pãozinho aqui. Daqui a pouco eu falo com vocês. Gente, eu sumi aqui. Tô acabada. Tô cansada, gente. Tô cansada. Gente, eu fiz tanta coisa hoje. Eu fui em Santo Amaro. Aqui no mercado. E agora são muito pouco da noite. Agora que eu pude vir aqui no ateliê. Quero até mostrar umas coisinhas pra vocês. É... Como eu falei pra vocês, né? Eu tava fazendo a... Tô fazendo as toalhinhas. Que... É... Bordando as toalhinhas aqui, ó. Ai, peraí. Deixa eu virar aqui. Ó. Tô fazendo as toalhinhas assim, ó. Essa daqui não vai, não. Porque essa daqui... Tem o espaço pra colocar o nome. E essas daqui, como vai pra longe... Não vai ter como colocar o nome. Então elas vão assim mesmo, sabe? Aí eu fiz os temas que a pessoa pediu. Tô fazendo aqui, ó. Miquei. Aliminei. E eu fui em Santo Amaro. Comprei até mais algumas aqui, ó. Toalhinhas. Essas toalhinhas são aquelas simplesinhas. Gente, não repara. Tô toda descabelada. Mas é que sexta-feira aqui é corrida. E aí, gente. Aí eu queria falar pra vocês. Mostrar pra vocês aqui umas coisinhas que eu comprei pela internet. Ah, eu já mostrei. A touca. Chegou. Aí eu já mostrei. Ó, eu comprei essas outras também. Essas outras toalhinhas aqui, que eu vi lá na loja. E elas são simplesinhas, mas elas são boas. Aí eu comprei pra deixar pronta entrega também. Só comprei três, quatro, cinco, seis, sete toalhinhas, ó. Dessa. E aí eu vou fazer depois. Deixar pronta. E comprei também uma linha laranja. Porque eu precisei de uma linha laranja e eu só tinha uma meú. Aí eu usei, né. Aí eu falei, ah, vou comprar. Paguei cinco e noventa. Aqui, gente. Eu comprei. Da Shopee. Eu comprei. Uma. Ai, gente, ó. Não vou tirar daqui tudo. Mas eu comprei umas fraldas Kramer. Por quê? Porque eu quero fazer uma linha mais acessível. Com preço mais acessível, né. Até porque eu tô com a intenção de... Como eu falei pra vocês, do pronto entrega, né. Então eu quero ter produtos mais acessíveis, né. Pronto entrega. A gente já conhece, né, as fraldas da Kramer. Tem muitas pessoas que falam, ah, eu só uso Kramer. Aí depois que acaba conhecendo a minha fralda, prefere a minha fralda. Mas eu comprei essas Kramer aqui e eu quero fazer umas coisinhas, uns kitzinhos mais acessíveis. Aí depois quando estiver pronto eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? E é isso aí. Aqui, ó, tem, se eu não me engano... Deixa eu contar aqui. Aqui, ó, eu fui contar. Tem 44 fraldas aqui. Aí depois quando eu fizer, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Eu quero fazer os kitzinhos cinco fraldas, né. Bem basiquinho, com bordadinho bem pequenininho. Se a pessoa quiser colocar o nome, eu vou cobrar a parte. E aí... Depois quando eu tiver tempo pra fazer isso, aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É... Mas... É... Tá aqui. E também, pensando nessa linha aí, né, mais acessível, eu comprei... É... Eu comprei esse... Esse atualhado aqui, ó. Atualhado... De microfibra, né. É... Pra eu fazer um teste. Né, com... Eu quero fazer umas toalhas fraldas com esse daqui. Porque esse daqui é bem mais barato, né, gente. Aqui em Santa Mara, ele é um pouco mais caro. Paguei 18,91 metros. Mas lá no Brás, eu sei que ele é um pouco mais barato. Mas eu comprei aqui pra mim fazer esse teste que eu quero fazer. Né, e se der certo, aí depois eu tiro um dia pra ir lá no Brás. Aí eu comprei branco, rosa e azul. Né. E comprei aqui também... Eu comprei fustão. Né, porque eu quero... Quero fazer algumas fraldas mais bonitinhas, sem aparecer o bordado no avesso. E aí eu comprei esse fustão. Comprei só meio metro, só pra mim fazer esses testes. E aqui entra a tela de malha, que é pra pôr dentro do bórezinho, né, de bebê. Que eu tava assim já também. A minha já tinha acabado. E aí foi isso que eu comprei. Aí em Santa Mara. É, foi isso. Aí depois, conforme eu for fazendo as coisas, eu vou mostrando pra vocês. E, gente, tenho novidades. Amanhã vai... O rapaz vai vir pra pintar aqui. Então, hoje vocês vão ver assim. Amanhã vai tá... Eu acho que já vai tá bonitinho, né. Não sei se vai terminar toda manhã. Mas espero que sim, né. E aí vai... Vai ajeitar aqui. Pra eu poder fazer mais vídeos aqui. Gravar... Fazer live. Porque o meu fundo aqui não tava muito legal, né. Na última live. Mas não é por isso, gente. Que eu não tô gravando. Não é por isso, não. É porque não tava dando mesmo. Né. E... É isso. Amanhã, quando eu tiver tudo prontinho, eu mostro pra vocês. Vou só terminar isso aqui, porque eu quero descer, tomar um banho e dormir. Gente, tá uma música aqui. O rapaz veio, ó. Já começou aqui. Deu a primeira mão, né. Ainda vai mexer aqui. Ali atrás também. Aqui também. É porque ele fez aqui e fez lá dentro de casa também. Então, aqui ainda, né, vai mexer ainda. Ainda falta o teto. Né. Mas olha só como já ficou ótimo aqui, né. Ficou muito bom. Vocês podem ver. E aí, depois ele vai voltar pra terminar. Vou gravar muito, porque tá com música aqui no fundo, né. Mas aí, depois, conforme for fazendo as coisas aqui, eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? Tchau, tchau. E aí, depois. E aí, depois.